Terrores noturnos Abriu os olhos de súbito, seu coração disparando em seu peito como um tambor frenético. A escuridão sufocante do quarto parecia mais densa do que nunca, envolvendo-o em um abraço gelado. A respiração estava presa em sua garganta, enquanto o suor frio escorria por sua testa. Pulei da cama, pensou, como se impulsionado por uma força além de sua compreensão. Seus pés tocaram o chão gelado com um baque surdo, e ele correu até a porta, suas mãos tremendo enquanto tentava girar a maçaneta desesperadamente, trancada. O pânico se instalou em seu peito, uma sensação visceral de terror que o fez tremer dos pés à cabeça. Ele olhou ao redor freneticamente, seus olhos se ajustando à escuridão, mas nada além de sombras dançantes preenchia o quarto. Ouviu então um som, baixo e arrastado, ecoando pelos corredores vazios da casa. Uma espécie de sussurro, como se algo estivesse se movendo nas sombras além da porta trancada. Seu coração parecia querer saltar pela boca enquanto ele recuava, seu corpo tremendo de medo e agonia. O que está acontecendo? Murmurou para si mesmo, sua voz ecoando no silêncio sufocante. Foi então que percebeu que algo estava errado com o quarto. Os móveis pareciam distorcidos, como se estivessem derretendo nas sombras. As paredes, antes pintadas de branco, agora estavam manchadas e descascando, revelando uma superfície enegrecida por baixo. Um cheiro nauseante encheu suas narinas, uma mistura de mofo e algo podre, como se algo estivesse apodrecendo ali por anos. Com um grito estrangulado, ele recuou ainda mais, sua mente girando em um turbilhão de horror e confusão. Cada sombra parecia se contorcer e se mover, como se tivessem vida própria, dançando ao ritmo de sua agonia. Então, do canto mais escuro do quarto, algo se materializou lentamente. Uma figura escura e disforme, com olhos brilhantes e sem rosto, avançando em sua direção com passos arrastados. Um grito rasgou sua garganta quando ele se virou para fugir, suas mãos batendo freneticamente na porta trancada. Mas era tarde demais, a figura o alcançou, envolvendo-o em seus braços gelados, enquanto ele afundava em uma escuridão sem fim, os gritos de terror ecoando no vazio. E na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol iluminaram o quarto vazio, não havia nada além de uma porta trancada e um rastro de terror deixado para trás. O pesadelo daquela noite assombraria para sempre aqueles que ousassem se aventurar naquela casa abandonada. O Cemitério das Árvores Sombrias Neste cemitério sombrio, é estranho como os galhos das árvores se mexem mesmo sem haver vento algum. Era isso que todos na pequena cidade murmuravam quando a noite caía sobre o velho cemitério local. A história daquela necrópole remontava a séculos envolta em mistérios e lendas que faziam até os mais corajosos estremecerem. Dizia-se que as almas daqueles que ali descansavam não encontravam paz, que algo sombrio e antigo permanecia entre as lápides e túmulos agitando-se sob a terra. Os moradores evitavam passar perto do cemitério após o anoitecer, mas há sempre aqueles que desafiam o medo, movidos pela curiosidade ou pela necessidade. Foi assim que Sarah, uma jovem estudante de história interessada nas lendas locais, decidiu investigar os segredos do Cemitério das Árvores Sombrias. Eu sei que todos os contos de terror começam numa noite de lua cheia, mas esse conto é bem diferente. Então junte toda a sua coragem para sentir sustos, arrepios e tremores. Em uma noite sem lua, ela se aventurou além dos portões enferrujados, sua lanterna iluminando o caminho entre as sepulturas velhas e quebradas. O ar estava pesado e frio e o silêncio era ensurdecedor, como se até mesmo as corujas, morcegos e corvos evitassem aquele lugar. Sarah sentiu um arrepio na espinha quando chegou ao centro do cemitério, onde uma árvore antiga se erguia como uma sentinela sombria sobre as lápides desgastadas pelo tempo. Os galhos retorcidos pareciam se contorcer como mãos esqueléticas em direção ao céu noturno, movendo-se em uma dança sinistra e irregular. Só pode ser a minha imaginação, murmurou consigo mesma, tentando ignorar aquela sensação de estar sendo observada por olhos invisíveis, atrás das paredes, pelas janelas entreabertas. Foi quando ela ouviu um suspiro baixo, quase inaudível, vindo de algum lugar entre as árvores. Seu coração acelerou enquanto ela girava a lanterna, procurando pela fonte do som. Então, viu. Uma figura pálida e indistinta emergiu das sombras, seus olhos brilhando com uma luz que não era deste mundo. Era como se a própria névoa da noite tivesse ganhado forma, uma presença etérea que parecia tanto familiar quanto desconhecida. Sarah queria gritar, correr, mas suas pernas pareciam ter se transformado em chumbo. Ela ficou ali, paralisada, pálida. Nem ao menos conseguia respirar. Enquanto a figura se aproximava lentamente, movendo-se com uma graça sobrenatural entre as sepulturas. Neste momento, até o tempo, parecia se mover de forma lenta e arrastado. Havia no ar um som que ela não conseguia identificar, pois o som do seu próprio coração tentava abafar o outro. quem, quem é você? Conseguiu articular, sua voz falhando em um sussurro. A figura não respondeu com palavras, mas seu olhar transmitiu uma mensagem antiga e sombria. Uma sensação de terror ancestral envolveu Sarah, fazendo-a tremer dos pés à cabeça. Então ela entendeu. Aquela figura não era humana. Era algo muito mais antigo. Algo que se esgueirava pelas sombras do cemitério desde tempos imemoriais. Com um grito estrangulado, Sarah virou-se para fugir, mas seus pés pareciam prender-se ao chão gelado. A figura avançou, estendendo uma mão pálida em sua direção, e Sarah sentiu uma frieza penetrante envolvendo-a enquanto tudo ao seu redor se transformava em escuridão. Quando os primeiros raios de sol iluminaram o cemitério na manhã seguinte, não havia sinal de Sarah. A cidade murmurou sobre seu desaparecimento, mas aqueles que se aventuravam perto do cemitério das árvores sombrias podiam jurar que ouviam seus sussurros ecoando entre as lápides, presos para sempre naquela terra de terror e mistério. Sombra na escuridão Na calada da noite não sei o que é mais aterrorizante. A sombra que me persegue ou a ausência dela. Essa foi a reflexão que me assaltou enquanto eu caminhava pela rua deserta, as luzes das lâmpadas tremulando com o vento gelado que cortava minha pele como lâminas invisíveis. Desde que me lembro, sempre tive essa sensação de que algo estava me seguindo. Uma presença indistinta, uma sombra escura que se movia nos cantos da minha visão. No começo, pensei que fosse apenas minha mente brincando comigo, mas agora... Agora não havia mais dúvidas. Era real. A sombra me perseguia todas as noites. Uma presença sinistra que se agitava ao meu redor, como se estivesse esperando o momento certo para se manifestar. Eu podia senti-la atrás de mim. Às vezes, como se me desafiasse, a sombra caminhava ao meu lado, sua frieza envolvendo o meu pescoço como um abraço gélido. Tentei ignorar. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas uma coincidência, uma ilusão, uma falsa sensação causada pelo cansaço ou pelo estresse. Mas as noites se tornaram um tormento, cada passo que eu dava acompanhado pelo arrastar silencioso da sombra ao meu lado. Então veio a noite em que tudo mudou. Eu estava voltando tarde da noite para casa, o relógio marcando uma hora em que até mesmo as criaturas mais noturnas deveriam estar recolhidas. A rua estava deserta, o silêncio opressivo ecoando ao meu redor. Havia uma estranha neblina que parecia surgir dos becos, do chão do nada. Foi quando percebi que a sombra não estava mais lá. O alívio que senti foi quase palpável, um peso sendo retirado dos meus ombros. Mas esse alívio logo se transformou em um medo avassalador quando percebi que algo estava errado. Onde estava a sombra que sempre me perseguia? Ouvi um som baixo, quase inaudível, vindo de algum lugar além da escuridão. Era um sussurro, um murmúrio, um gemido, quase um lamento indistinto que parecia se mover pelas sombras da noite. Meus passos vacilaram enquanto tentei discernir de onde vinha o som. Foi então que vi. A sombra, antes ao meu lado, agora se manifestava à minha frente. Uma figura escura e disforme, com olhos brilhantes que pareciam absorver só de a luz ao redor. Um grito escapou dos meus lábios enquanto eu recuava. Minha mente incapaz de processar o horror diante de mim. A sombra se contorcia e se agitava como se estivesse tentando se libertar de alguma prisão invisível. Eu queria correr, fugir daquele pesadelo que se tornara realidade diante dos meus olhos. Mas meus pés pareciam estar presos ao chão, minha mente girando em um redemoinho de terror e desespero. A sombra se lançou sobre mim, envolvendo-me em seus braços frios como a morte. Senti uma frieza penetrante me consumir, uma escuridão profunda que ameaçava me engolir inteiro. E então, num instante, tudo se foi. Não sei se desfaleci. Quando abriu os olhos, estava deitado no chão frio da rua deserta. A sombra havia desaparecido, deixando para trás apenas um rastro de terror em meu coração que ainda batia descompassado. Desde aquela noite, evito ruas escuras e as sombras que se agitam na noite. Sei que ela está lá, esperando pacientemente pela próxima oportunidade de se manifestar. Na calada da noite, não sei o que é mais aterrorizante. A sombra que me persegue ou a ausência dela. E enquanto eu caminho pelas ruas desertas, sinto seu olhar brilhante sobre mim, esperando. Sempre esperando. O olhar da gata sempre estranhei como minha gata olha fixamente para mim. Parecia sempre olhar fixamente para o meu rosto. Seus olhos amarelos pareciam penetrar minha alma, como se soubesse algo que eu não sabia. Mas foi quando percebi para onde ela realmente olhava que o verdadeiro terror começou. Tudo começou algumas semanas atrás, quando me mudei para esta casa antiga nos arredores da cidade. Minha gata, Whiskies, macia mesa de olhos azuis intensos, parecia ter se adaptado rapidamente ao novo ambiente. Ela estava sempre ao meu lado, seguindo-me pela casa com sua habitual elegância felina. No entanto, algo sempre me incomodava sobre seu olhar. Quando eu estava relaxando no sofá ou trabalhando no escritório, Whiskies se acomodava em algum lugar próximo e me encarava com uma intensidade perturbadora. Seus olhos não se desviavam como se estivesse tentando me comunicar algo. No começo, eu apenas sacudia a cabeça, dizendo a mim mesmo que estava imaginando coisas. Mas conforme os dias passavam, a sensação de ser observado se intensificava. E então veio aquela noite. Eu estava sentado à mesa da cozinha terminando um jantar solitário, quando percebi o olhar de Whiskies sobre mim. Seus olhos azuis pareciam quase luminosos na penumbra da cozinha, fixos em meu rosto com uma intensidade quase humana. E aí decidi então que era a hora de confrontar essa estranha sensação. Virei para olhar diretamente nos olhos dela, preparando-me para enfrentar o enigma por trás daquele olhar inquietante. Mas foi quando segui o olhar dela que meu coração gelou no peito. Whiskies não estava olhando para mim. não, seus olhos estavam fixos em algo atrás de mim, algo que eu não podia ver na penumbra da cozinha. Um arrepio percorreu minha espinha quando me virei lentamente para encarar a escuridão além de mim. Naquele momento eu poderia jurar que ouvi um sussurro baixo, quase inaudível, como um suspiro frio que atravessava a sala. Quem está aí? Minha voz saiu em um sussurro, mal audível até para meus próprios ouvidos. E então, na escuridão, algo se moveu. Uma sombra, escura como a noite, começou a se materializar diante dos meus olhos. Era uma presença sinistra, uma forma que não pertencia a este mundo. Meus músculos se contraíram, paralisados pelo medo, enquanto eu observava a sombra se contorcer e se agitar, como se estivesse faminta por algo que não podia alcançar. Foi quando percebi que o Iskis não estava apenas me alertando sobre a presença da sombra. Ela estava me protegendo. Com um grito de terror, agarrei o Iskis nos braços, sentindo seu corpo tremendo de medo. Corri pela casa escura, a sombra se contorcendo e se movendo atrás de nós como uma maré negra de escuridão. Finalmente, conseguimos nos trancar no quarto, a sombra batendo na porta com força, como se estivesse tentando entrar a qualquer custo. Passamos a noite encolhidos no canto do quarto, os olhos de Iskis ainda fixos na porta. E quando finalmente a luz do dia rompeu o véu da noite, a sombra desapareceu, deixando para trás apenas um rastro de medo e terror. Desde então, Iskis nunca mais olhou diretamente para mim, mas sei que ela está sempre vigilante, sempre alerta para qualquer sinal da sombra que nos persegue. E agora, mesmo durante o dia, eu sinto sua presença. Uma sombra escura que se esconde nos cantos da minha visão, esperando pacientemente pelo momento em que a escuridão da noite caia mais uma vez. Sempre estranhei como minha gata olha fixamente para mim, mas agora sei que é melhor ela olhar para trás de mim. O Livro dos Desejos Sangrentos A primeira vez que pinguei sangue no livro foi sem querer, mas meu desejo ainda assim foi concedido. O único problema é que você precisa do sangue de uma pessoa diferente a cada desejo. Tudo começou quando encontrei o antigo livro empoeirado em uma loja de antiguidades. Suas páginas eram amareladas e enrugadas, os símbolos estranhos e antigos decorando cada canto da capa de couro gasto. Era um artefato misterioso, emanando uma aura de poder proibido que me intrigou desde o momento em que o vi. Levei o livro para casa, sem saber o que esperar. Foi apenas quando comecei a folheá-lo que descobri a verdade sobre suas páginas manchadas de sangue. O Livro dos Desejos Sangrentos Essas eram as palavras que surgiram nas páginas iniciais. escritas em uma caligrafia antiga e elegante. O livro prometia conceder desejos, mas com um preço terrível. O sangue de uma pessoa diferente a cada vez que um desejo fosse feito. No começo, eu hesitei. A ideia de sacrificar alguém para ter meus desejos realizados era repugnante para dizer o mínimo. Mas, a tentação se tornou irresistível. Foi em uma noite de desespero quando me vi à beira da falência e prestes a perder tudo o que tinha que tomei a decisão. Peguei a lâmina afiada que mantinha escondida na gaveta e fiz o primeiro corte, deixando algumas gotas de sangue pingarem nas páginas amareladas do livro. Meu desejo foi simples. Dinheiro. Apenas o suficiente para me manter acima da linha da pobreza, para evitar a ruína que se aproximava rapidamente. E na manhã seguinte, o dinheiro estava lá. Uma quantia generosa depositada em minha conta bancária, como se um milagre tivesse ocorrido durante a noite. Fiquei chocado, incrédulo e ao mesmo tempo fascinado. Seria possível que o livro dos desejos sangrentos realmente funcionasse? A resposta veio quando tentei o segundo desejo. Desta vez, pedi por amor. Um amor verdadeiro e duradouro. Alguém que me completasse e me fizesse feliz. Mais uma vez, pinguei meu sangue nas páginas do livro e aguardei. E o que aconteceu foi mais do que eu jamais poderia imaginar. Conheci Sarah, uma mulher encantadora que parecia ter saído dos meus sonhos mais profundos. Nosso amor foi intenso e apaixonado, como se estivéssemos destinados reciprocamente desde os primórdios. Por um momento, tudo pareceu perfeito, mas os pesadelos começaram. Noites sem fim de terror e desespero, onde eu via rostos distorcidos e sombras sinistras que sussurravam promessas de dor e sofrimento. Não importava o quanto eu tentasse, não conseguia escapar da sensação de que algo terrível estava se aproximando. Foi quando percebi a verdade terrível do livro dos desejos sangrentos. Cada desejo que era concedido trazia consigo uma maldição, uma sombra sinistra que se alimentava do sangue derramado para manifestar os desejos, mas que exigia um preço ainda mais sombrio em troca. Agora, estou preso em um ciclo interminável de desejo e horror. Cada vez que abro o livro, sou assombrado pelas imagens grotescas e pelos sussurros da sombra sedenta por mais sangue. E o pior de tudo, eu sei o que devo fazer para parar isso. Eu sei que a única maneira de quebrar o ciclo é encontrar outra pessoa, outra vítima inocente, para oferecer ao livro dos desejos sangrentos. Mas não consigo fazer isso. Não posso condenar outra pessoa ao mesmo destino terrível que me aguarda. O livro maldito continua em minhas mãos, a sombra se contorcendo ao meu redor. Esperando pelo dia em que finalmente eu cederei à tentação e mais uma vez pingarei meu sangue nas páginas antigas, alimentando a sede insaciável da sombra e condenando minha alma à eterna agonia. Por isso estou aqui para te oferecer esse presente. O pacto com a velhinha era uma coisa de bom samaritano atravessar a velhinha para o outro lado, mas ela não largou minha mão após dizer obrigada. Ela me arrastou pela calçada até a casa dela e em vão eu tentei me soltar de sua mão. Tudo começou em uma noite fria de outono. Quando eu voltava para casa após um longo dia de trabalho, a cidade estava silenciosa e vazia, as ruas banhadas pela luz pálida dos postes de iluminação. Foi então que vi a velhinha encolhida sob seu chale puído, tentando atravessar a rua movimentada. Sem hesitar, corri em sua direção oferecendo minha ajuda. Posso ajudá-la a atravessar, senhora? Perguntei, estendendo-lhe a mão. Ela me olhou com olhos brilhantes e um sorriso enrugado, aceitando minha oferta de ajuda. Juntos, atravessamos a rua com segurança e eu estava prestes a me despedir quando ela segurou minha mão com força. Obrigada, jovem, disse ela, sua voz suave e arrastada. Sorri, pronto para me afastar, quando percebi que ela não soltava minha mão. Tentei puxar suavemente, educadamente, mas suas mãos estavam firmemente agarradas às minhas. Senhora, eu acho que está tudo bem agora. Posso soltar sua mão? Perguntei, tentando manter a calma. Ela apenas sorriu de novo, um sorriso que não alcançava seus olhos, e começou a andar pela calçada, me arrastando atrás dela. Meus olhos se arregalaram de horror enquanto eu percebia que não conseguia me soltar, suas mãos ossudas como garras de ferro ao redor da minha. Tentei resistir, gritei por ajuda, mas a rua estava deserta e o som da cidade ao redor parecia abafado e distante. Onde está me levando? O que quer de mim? Perguntei, minha voz tremendo de medo. Ela não respondeu, apenas continuou a me arrastar pela calçada escura, suas costas curvadas e seu chale batendo contra o vento gelado da noite. Finalmente, chegamos a uma casa antiga e decrépita no final da rua. As janelas estavam todas escuras, a madeira rangendo com cada passo que dávamos. Por favor, senhora, me deixe ir. Eu não sei o que você quer, mas eu posso ajudá-la de outra forma. Implorei, minhas mãos suando de pânico. Ela se virou para mim, seus olhos brilhando com uma luz estranha na escuridão. Você já me ajudou, jovem, disse ela, sua voz baixa e sussurrante. E foi então que vi o que ela estava segurando em sua outra mão. Uma faca reluzente, brilhando à luz da lua. Meus olhos se arregalaram de horror enquanto eu percebia a verdade horrível do que estava acontecendo. Ela queria meu sangue, queria sacrificar-me em algum ritual sombrio, alimentando-se da energia vital de minha juventude para seus próprios fins nefastos. Tentei lutar, mas ela era forte além de sua aparência frágil. A faca se aproximou de minha pele, seu brilho metálico refletindo a luz do luar. Por favor, não. Gritei em vão. E então, num momento de desespero puro, algo mudou dentro de mim. Uma fúria primal tomou conta de meu ser, uma força que eu não sabia que possuía. Minhas mãos se transformaram em garras, meus olhos brilhando com uma luz feroz. A velhinha recuou, sua expressão de surpresa e horror enquanto eu avançava sobre ela, minhas presas se fechando em seu pescoço. O grito dela ecoou pela noite, um som de agonia e terror, enquanto eu me alimentava da sua essência. Quando finalmente recuei, a velhinha estava caída no chão, seus olhos sem vida fixos no céu noturno. Eu estava coberto de sangue, minha mente turva com o que tinha acontecido. E então, lentamente, minhas mãos voltaram ao normal, meus olhos recuperando sua cor humana. Eu olhei para a velhinha caída aos meus pés, o horror do que eu tinha feito se instalando em minha alma. E foi então que percebi, ela nunca foi uma velhinha indefesa. Ela era algo muito mais antigo, algo muito mais perigoso. E agora, eu estava preso em um pacto sombrio que eu não podia desfazer. Eu era agora o guardião da casa, o protetor da velhinha que se alimentava dos incautos que atravessavam seu caminho. E assim, a noite se estendeu diante de mim, cheia de sombras e segredos sinistros. Eu era agora parte do pesadelo que tinha tentado escapar, condenado a vagar pelas ruas escuras. Uma criatura das trevas à mercê da lua cheia e dos incautos que se aventuravam pelo meu caminho. Era uma coisa de bom samaritano atravessar a velhinha para o outro lado. Mas agora, eu estava do outro lado da linha entre a vida e a morte, preso em um pesadelo eterno de horror e desespero. E aí eu estou